E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta Onde testaremos dessa vez a hack Pokémon Rubi Destiny Life of Guardians, galera Uma hack inclusive muito pedida por vocês nos comentários, muito sugerida e que finalmente estamos trazendo aqui E parece que ela é realmente interessante porque ganhou o prêmio de melhor hack de todas em 2011, galera, melhor hack do ano de 2011 E vejam só que não é pouca coisa, não é presente um caído, não é prêmiozinho qualquer coisa, é um prêmio elaborado, é um prêmio diferenciado e expressivo Não é aquele prêmio que você ganha quando você abre o Kinder Ovo, né? Que é aquela miniaturazinha sem graça Aqui é um prêmio bom Se bem que eu gostava, galera, de algumas miniaturas do Kinder Ovo Algumas eu achava caído, mas outras eram mais legais Mas ok, vamos falar aqui, galera, vamos focar no jogo, né? E aí vamos jogar aqui um pouquinho o iniciozinho como sempre e ver se é interessante mesmo Como sempre, é claro, na descrição aí pra vocês vai ficar o link de download Caso vocês queiram experimentar também e jogar, né, galera, se for o caso, também zerar como vocês gostam de fazer Vamos clicar aqui, New Game, claro, e temos quem? Temos quem aqui? O Professor Birt? E aí, Professor Birt, como é que vai você? Ok, eu sou o Professor Chris Professor Birt, eu sei que é você, Professor Birt Não adianta me enganar, você tá a sua cara ainda Ou é você ou seu irmão gêmeo, professor? Não tem como ser isso, Professor Chris Que Professor Chris? Ok, galera, o Professor Chris ali tá me dando o mesmo texto de sempre, aparentemente Uma Pokémon, aquela coisa toda, vou pular essa parte, né, galera Cooperativo, aquela coisa maravilhinda Ok, maravilhinda Isso é uma palavra, galera Da novela Floribela Da Band E eu usei ela agora, meu Deus do céu Nossa, New Game tem que parar com essas referências escrutas aí Ok, vamos lá então Escolhi aqui meu personagem E como você conhece a novela, New Game, você assistiu a novela? Não, não assisti Mas passei de canal Então, galera, vocês entendem, né Não assisti Não aumentou o princípio de pessoa Ok, brincadeira, né Nada contra quem assistiu Vamos colocar aqui Menino ou menino dessa vez Da última eu escolhi o quê? Da última eu joguei o quê, no caso? Eu acho que eu joguei Pokémon Apollo Foi a última, não foi? Acho que sim E no Pokémon Apollo foi menino Então vai ser menino dessa vez Até porque a menininha aqui, galera Tem um visual bem louco, né Tem um visual aqui bem moderno, impactante Com cabelo azul gigantesco Ou é roupa dela? Tá confuso Se você tem um cabelo lara gigantesco aqui que gostei Vamos escolher a menininha Colocar um novo nome nela E qual o nome dela, galera? Vai ser Nuba, galera Como sempre Nuba aqui Vai ser Nuba, nossa queridinha A nossa Rapunzel Vamos lá, Rapunzel Nuba é o seu nome Ok Ok, seu nome é Nuba E sim, tá certo, perfeito Registrei aqui Tudo tranquilo Buket City Vou chegar lá em Buket City, sim Em Buket City, na verdade, né Agora o nome da cidade é esse Buket Estamos aqui em Greenleaf Olha só que lugar interessante Hum, que legal Alguém me chama Não, eu estou meio que em dúvida Eu estou meio espantado onde eu estou Onde eu estou? Quem sou eu? Familiar Voz Alguém me chamando, né Nuba? Quem será, galera? Quem será? Nuba, Nuba Eita, meia Forçando aqui A falar com ele Quem é essa pessoa, galera? Que está tão querendo a minha presença Ah, é o Kevin, galera Claro que é o Kevin, né? Claro que é o Kevin Já conheci ele há muito tempo Grande Kevin Nós somos brothers, galera Há muito tempo Esqueci por um minuto, né? Mas já lembrei Ok, uma conversinha aqui do Kevin Hum, eu sei, Kevin Que pode ser perigoso Vamos lá Vamos lá para a nossa casa, Kevin Você é o que, Kevin? É a minha pessoa Que eu não entendi muito bem É seu amigo, né, Kevin? É o namorado da Nuba Talvez Espero que não Espero que não Não gosto muito disso Ok, mais um pouquinho de conversa Vamos lá, vamos lá, Kevin Estou seguindo você aqui E aconteceu uma treta aqui, Kevin Aconteceu uma treta Um Xamã Olha só, galera Um Xamã no meio da floresta É, tá ficando interessante isso Hum, vamos ter que sair daqui E chegou a Equipe Rocket Meu Deus, galera Chegou a Equipe Rocket O Kevin, o Xamã O que é que vai chegar mais aqui? Vai chegar a Isval Verde Por que eu pensei na Isval Verde agora? Não sei Ok, o Xamã tá falando alguma coisa aqui O Xamã tá incomodado com a Equipe Rocket Ok, Xamã Vamos pular essa história toda, né? Pra não ficar muito prolongado Mas vocês podem ver que parece que é uma história interessante aqui, né? Parece, claro, interessante mesmo Ok, vou pular Só pra não demorar muito Senão vai demorar anos Eu não vou sair aqui do lugar Ok, porque é uma história grande mesmo Só sei que eles querem ajuda No caso, o Xamã, né? Contra a Equipe Maléfica Vou escolher aqui Pokémon O interessante, galera Que os iniciais daqui São iniciais clássicos, né? Da primeira geração Que é Esporto, Charmander e Bulbasauro Eu vou escolher, galera O Charmander dessa vez de novo Ei, Nubi Gamer Por que? Tô com saudade, galera, dele Tô com saudade dele aqui Volta aqui, Charmander Volta aqui, meu querido Seja meu mais uma vez E olha esse visual, galera Dessa menininha Veja só se não é um visual cosplay Louco Drogado De evento de anime É foal, galera Isso daqui Tá muito doido Tá muito doido Mas tá legal Eu acho Vamos bater aqui Descratch nele Ok Mais um taco Tá bom Mais um scratchzinho Vai ser tranquilo Aparentemente A não ser, né? Que alguém use uma Puxa Espero que não, né? E alguém Eu quero dizer você Dono do Bat Não use, hein? Obrigado Muito obrigado Vencemos aqui, galera Maravilhosamente Ok É o meu visual, galera O meu visual Impede que eu perca Ok E ralaram o peito ali Foi fácil, né? Essa equipe criminosa É caidíssima E você, Xamã Também, né? Xamã com medo De uma equipe Com Pokémon level 2, Xamã Que qualidade de Xamã É você? Que qualidade de Xamã É você? Por acaso É Xamã do Paraguai Lá da China Importado Feito com materiais De segunda qualidade Ok Xamã aqui Kevin Agradecer Não Ok Tem aquela coisa toda Isso foi esquisito É, foi esquisito, Kevin Foi esquisito Eu não sei se o mais esquisito Foi o Xamã aparecer Se foi a Equipe Rock Se foi o meu cabelo O que foi mais esquisito Aqui eu não sei Mas foi tudo muito estranho Foi tudo muito estranho Você é estranho, Kevin Você pode ser tarado também, né? Quem garante que você Seja uma pessoa boa? Nada garante Ok Mas se eu conheço Ora o Kevin aqui, né? Aparentemente eu conheço Já que a voz dele é familiar E eu sei o nome dele Não é um problema aqui no caso Vamos lá clicar aqui Qualquer horário tá bom Vamos lá Mais um pouquinho de conversa E eu voltei pra minha casa Ainda bem me livrei do Kevin Ah não, Kevin No meu quarto não Kevin, vamos fazer aqui Uma história de privacidade Eu poderia estar fazendo coisa aqui, Kevin No meu quarto Você entra assim no quarto Sem pedir licença, Kevin Aí complica as amizades Pegou um breguesso Agora do meu quarto aqui Deu uma roubada ali Passou a mão Passou a mão grande Ok, Kevin Ralapeito Me dá um espaço aqui, Kevin Me dá um espaço psicológico, por favor Kevin, ralapeito Ok galera, tá me ensinando algumas coisinhas aqui Até depois, Nuba Até depois, Kevin Não entro no meu quarto mais Que tipo, né galera De intimidade é essa? Você entrar no próprio quarto da pessoa Não pode A não ser que seja sua namorada Ou seu namorado Fora isso Até a sua mãe Você não quer quem entra no seu quarto A qualquer momento Tô com cinco Aí, rapaz Vantagem agora Cinco pochons é bom Sempre é uma, galera Pochonzinha na pirangagem Mas dessa vez são cinco Dessa vez tá bonito Número de pokebolas Número de pochons aqui Legal Vamos descer então E aí mamãe, como é que vai você? Essa aqui deve ser a mãe do Kevin, talvez, né? Uhum Ok Você é minha mãe, então, né? É, você é minha mãe Outra é a Cindy Alguma coisa interessante pra me falar, mamãe? Não Não, né? Aparentemente não Nem pra me dar, talvez Talvez sim Deixa eu ver A conversa se prolongou um pouco, né? Hum, recebi, galera Os Ronin Shows Obrigado, mamãe Tão cedo Sempre é bom receber aqui Os sapatos de corrida Vamos lá então Agilizar um pouquinho aqui E onde que eu posso ir, galera? Onde que eu posso ir? O único lugar onde eu posso ir, enfermeira Joy É o lugar onde você está Seja lá onde for Olha aí Foi bonito, galera Essa aqui, não foi? É, mais ou menos Ok, enfermeira Joy Cadê o seu chapéuzinho, enfermeira Joy? Não tem não, né? Mas não importa Tem enfermeira Joy Com eu sem chapéu Você ainda faz a minha cabeça Entenderam, galera? Com eu sem chapéu Faz a minha cabeça Ah, não, né? Ok, obrigado Ela nem pode me ajudar ainda, galera Porque ainda está no início Não peguei Pokémon nenhum, né? Ah, cadê o Charmander? Eu não peguei, galera O Charmander, não? O Charmander está de boa Ah, foi por isso que ela não pegou Talvez Eu nem vi o texto dela aqui Pera aí Vamos ver novamente Uhum Como é que vai você? Eu tenho Pokémon Ok Ela só me disse Para eu cuidar bem do Pokémon Só isso Nem pegou ele para renovar O que será, né? Será que a causa da vida cheia, galera? Dele? Temos aqui o Kevin mais uma vez Claro, agora que o Kevin nos persegue, né? O rival é sempre assim Ele não quer escapar de nós E quer nos enfrentar agora Mas essa roupa aqui, galera Da Nuba está triste, hein? Está complicado Parece uma Sailor Moon Parece a Sailor Urano Como se eu soubesse quem é quem, né? Quem é a Sailor Urano Quem é a Sailor... Júpiter A Sailor... Eu não sei mais Não sei mais se tem outras De todos os planetas Vamos lá Mais um scratchzinho aqui E começou outra temporada De Sailor Moon Para quem quer saber aí Para quem quer assistir Eu soube Que começou outra Deve ser chato Como os outros Sailor Moons eram Ok Pior que eu assistia um pouco Quando era criança Até porque Quando passava o anime Eu assistia Era meio assim Podia ser a pior porcaria que tivesse Não que Sailor Moon Seja uma porcaria, né? Mas eu assistia Qualquer coisa que passasse Vamos lá É um... Para quem gosta é legal Para quem gosta é legal Só que eu não gosto muito, né? Dessa esquema Meio menininha demais E tal Mas eu assisti também O que está rolando aí, Kevin? O que está rolando, Kevin? Ih, maluco Chegou um cara ali, galera Correndo de um Pokémon Ou com um Pokémon atrás dele É uma mulher Já confundi aqui as coisas Isso é uma mulher E um Pokémon Um Pokémon aparentemente, galera Poderoso, né? Um Pokémon épico, talvez Um dos guardiões Que o título do jogo sugere Pode ser? Pode ser, né? Pode ser Ok Um Pokémon de conversa aqui Do Kevin Como sempre, né, Kevin? Maior matraca que você Não existe Ok Conversa mais do que eu Chegou a menininha agora Minha mãe Mamãe, você voltou, mamãe Como é que vai você? Tudo de boa lá Com a Cindy também? Tudo de boa, né? Ok Vai me dar alguma coisa aqui? Não Só me deu, galera Um alerta, basicamente Ok O que eu vou fazer agora? Vou entrar aqui nas casinhas Pra ver o que tá acontecendo aqui E aí, senhora Hum Quer me pedir um favor, né? Vou dizer que sim, galera Aqui Ok Ela me deu uma quest Olha aí, galera Eu tenho quests aqui Interessante isso Gostei dessa dinâmica De Pokémon com quests Hum Legal Legal Ok Tudo bem que já teve, né? Outras hacks com quests Essa aqui não é a primeira Quer dizer Eu não sei qual que veio antes Pode ser até que seja a primeira essa Mas deve ter metido em muitas outras Mas é sempre interessante Essa mecânica Mecânica diferente Ok Tem alguém aqui Tem uma menininha, né? Não, tem a senhora E aí, senhora Como é que vai a senhora? E aí, senhora Como é que vai a senhora? Ótimo Ok E aí, querida Tudo tranquilo, né? Beleza Vou passar pra cá Bala ponte Ver se tem alguma coisa por aqui Nessa ponte O caminho certo é esse? Vamos descobrir Por enquanto ainda não Por enquanto ainda não Tá bloqueado aqui Pelos bandidos aparentemente Vamos dar meia volta então Estamos em Guardiantal mais uma vez Tem uma casinha que eu não entrei O que é isso aqui? Que estrutura é essa, galera? Meu Deus do céu Carinha, tu sabe o que é isso aqui, carinha? Não, não sabe não Ou pelo menos não quis me dizer o que era, né? Vamos descer aqui Ver se tem alguma coisa pra baixo Tem um malandril Só isso, né? Ah, tem um lugar, galera Aqui embaixo Mas a gente tá bloqueado também Interessante Ó, tem uma coisa aqui, ó Que interessante é que A menininha só Eu vi a menininha Um pokémon embaixo dela Mas era só uma flor Ao sabor do vento Ok Vamos subir aqui Mais uma vez O que é isso aqui? O relógio da cidade Eu posso mudar a hora do jogo? Interessante Ok, agora pra onde? Deve ser por aqui Ou por cima, né? Pode ser por cima também Tem uns matinhos aqui Bom Treinar um pouquinho com os matinhos, né? Temos um Pidgey aqui Vai lá, Charmander Bate nele com o Scratch Ok Vamos lá Tomei um taco na cara Um Scratchzinho aqui Vamos vencer na próxima? Acho que vamos, né? Vencemos Ok Tá fraquinho mesmo o Pidgey Ou tá ali na Enfermeira Joy? Enfermeira Joy Eu quero você, Enfermeira Joy Mais uma vez aqui No caso, não você no momento, né? Mas a sua assistência, com certeza Estou com o meu pokémon cansado aqui Pode me ajudar, né, minha querida? Ela só fala comigo quando eu tô com Ela só deixa eu renovar meu pokémon quando ele tá realmente Com problemas, né? Deixa eu ver Não Não É não Acho que só foi da primeira vez Que eu não tinha batalhado com o Kevin ainda É, foi isso Só depois que eu batalho com o Kevin É que libera a Enfermeira Joy Que libera a Enfermeira Joy Pode ser um pouco estranho de ser interpretado isso, né? Ok Temos um Pidgey aqui Level 2 Vamos lá Mais um scratchzinho aqui Eu acho Claro que eu tenho que frequentar mais eventos de anime Porque eu tô me estranhando muito Essa personagem aqui Vamos lá bater mais uma vez Tô achando esquisito pra cacete Quando ela aparece Vamos lá passar pra cá Não tem caminho pra cá Não tem caminho Não tem Então pronto Vamos dar meia volta Vamos lá Charmande bater aqui nesse Pidgey rapidão Vou pegar uma experienciazinha de leve aqui Será que eu morro, galera? Tem essa chance, né? Ah, tinha Se acertasse um crítico ali Tinha essa chance Level 7 para o Charmande Boa Charmande Já aprendeu o Ember É sempre bom, né? Aprender cedo esse golpe Vamos descer Ah, tem um caminho pra cá Olha só Várias opções aqui, Enfermeira Joy Várias opções Várias opções Para eu prosseguir na minha jornada Mas eu só tenho uma opção, Enfermeira Joy Para seguir a minha jornada do amor Ai, meu Deus Que é você, Enfermeira Ok, vamos lá Pega aí o Pokémon Deixa eu correr daqui, galera Rapidão Vamos passar pra direita Aqui pra direita agora Não é pra essa direita É pra essa direita aqui É pra outra direita Vamos lá Tem um PID aqui Mais um PID Mas tá parecida, né, galera? Mesmo Com a Scylla ou alguma coisa Não tá? Tá complicado Ok, vamos lá A Nuba aqui tá muito louca Squatzinho Eu podia ter mandado um Ember agora Na verdade Vamos dar um Emberzinho também Pra finalizar Critical Hit até foi Bom Bom saber E aqui Olha só Olha, galera Tem todo o espaço aqui Impressionante Aqui eu vou voltar, né? Eu percebi Aqui temos mais matinhos Eu vou me perder, galera É isso que eu vou fazer aqui É tanto caminho É tanto trajeto Pra ser feito Aparentemente Que eu não sei qual é o certo mais Que eu não sei qual é o certo Ok Aqui acabou Bom saber que acabou algum Aqui eu vou voltar Vou dar meia volta, né? Então não é por aqui E olha isso, galera Olha isso aí Parece um Canguru De quatro patas, né? Um Canguru Quadrupede aqui Um Guibbit Olha só Temos um Pokémon Diferenciado, né? Com nossos conhecidos Fakemons Temos um Fakemonzinho aqui E é verdade Essa série tem alguns Fakemons Incluindo Pokémons lendários Eu acho Fakemons O Embera nele Nesse Guibbit aí E pior que é forte, né, galera? O bicho aqui Caraco De que tipo ele será, galera? Nem sei, né? Vamos bater aqui Fica batendo nele Eu tenho um Pokéball Acho que nem tenho, né? Não, não tem Podia tentar pegar ele aqui Que tá forte, né, o bicho Pra descobrir que tipo ele é, né? É do tipo que me mata, pelo jeito, né? É desse tipo Ok Vamos lá bater mais uma Ih, cara Não Ai, Charmando Desse Guibbit foi chato, hein? Vamos voltar lá na Enfermeira Joy Aparentemente não perdi dinheiro, né? Isso é bom O Pokémon tá 100% já Ah, queria voltar aqui com você Enfermeira Joy Mas já que eu não voltei, né? Vamos agilizar esse processo logo Vamos passar pra cá Ok Ó, tem um de Dukelete, galera, aqui Que bonitinho Vamos dar o Ember nele Que é ruim, né? Mas tudo bem Vamos acertar o Ember Watergaming Tá tranquilo ainda Por que eu acertei o outro Ember, né, galera? Era pra ter metido aqui o Scratch Mas tudo bem Vamos lá Terminar com o Ember mesmo Já comecei, né? Vamos terminar Ok Vencemos Maravilha Boa E qual era o caminho mesmo? Era pra cá Vamos ver o que tem aqui Outro Pokémon, galera Parece com aquele, né? Parece? Esse é mais um coelho E aquele não era um coelho? Era, parecia um Canguru, né? Mas Enfim, galera Não sei Não sei que Pokémon é esse Não sei de que tipo é Só sei que eu vou matar ele aqui Porque ele tá fraco Ok Acertei o Ember Quanto é um spoiler Ele é meio grama Aparentemente, né? Ou não Ah, ninguém sabe, galera Ninguém sabe Deve ser normal, né? Pela aparência parece normal Talvez tem um tipo novo de Pokémon aqui também Que eu não pesquisei Muita coisa pra saber Outro Outro Furroni, galera Outro Furroni Vamos dar mais um Ember aqui nele Ok O chato de Pokémons, né? Que são Fakemons É isso Que você não sabe de que tipo eles são Então fica mais complicado Desenvolver Não tem muito como pesquisar também Na verdade tem, né? Com a internet hoje em dia Dá pra saber até Vamos lá, vencemos aqui Dá uma passadinha Um Pidgey normal Esse parece Shine, né, galera? Então parece mais branco que o normal Mais claro Eu não lembro bem a cor do Pidgey e Shine Qual é? Mas esse aqui tá mais claro Ou a impressão minha? Vem até parecendo umas luzinhas, né? Se ele fosse Shine mesmo Acho que não é Shine, não Vamos dar um Ember aqui nele Matar e pronto Até porque eu não tenho Pokébola mesmo, né? Se fosse Shine eu não fosse Deixa eu descer aqui Ah, tem que subir Tem que subir agora Aqui por essa Ih, caraca É pra aqui pra cima ou é pra baixo? Vamos aqui pra cima primeiro Tem umas frutinhas gratuitas aqui Vamos pegar então Gratuito Era comigo mesmo, né? Gratuito eu pego tudo Eu pego tudo gratuito Foi assim que eu acabei, galera Com baseado de maconha Não Não aconteceu isso, não Não aconteceu isso Vamos pegar aqui mais umas Belris Duas Orambelris Ok Mais umas Rasbelris aqui Obrigado Natureza por isso Se bem que isso aqui não é natureza, não Isso aqui foi alguém que fez, né? Tem até uma terra revolvida aqui Então foi alguém que plantou Foi a ação humana na natureza Temos uma coisa É não, era normal mesmo É normal ali o Pidgezinho Foi normal É só que ele é um pouquinho mais claro, né? Aqui nessa hack Aparentemente Eu que sou doido também Pode ser também É uma opção bastante válida Vamos lá Vencer aqui o Pidge Tem uma coisinha aqui Que eu vi, galera Aqui embaixo Era só a flor, né? Era só a flor Tô ficando maluco Era só uma flor aqui Vamos lá No Bacillormon Vamos subir aqui mais uma vez Ah, apareceu mais um Esse Gwibit, galera Vai me lascar lindamente Sai da frente Gwibit É diferente, galera, do outro Eu acho que não é o mesmo Eu acho que não é o mesmo Vamos salvar aqui dele Sai da frente, maluco Tem uma coisa aqui Como é que é? I am Jagwold Ah, o criador do jogo E aí, Jagwold Beleza, tudo tranquilo Bom jogo que você fez aqui Aparentemente, hein? Aparentemente tá legal o jogo Vamos pular essa história toda E com essa fiada aí Mas parabéns pelo seu trabalho Valeu Ok, valeu Vamos passar por aqui Ih, tá bloqueado aqui também Tá bloqueado Tudo bloqueado aqui Não é o caminho certo ainda Temos um Fuhuni na nossa frente Morre aí, Fuhuni Coelhinho de chocolate da Garoto Propaganda gratuita aqui agora, né? Garoto é ruim Pra compensar a propaganda Você falar algo mal da empresa Garoto, olha Tem chocolates muito ruins Não gosto, não Vamos correr aqui, não Na verdade eu gosto Mas não gosto muito, né? Diferenciadamente das outras Deixa eu descer aqui Atravessar mais uma vez a ponte Vamos chegar lá Enfermeira Joy, né? Pra ajudar a gente aqui É bom Vamos lá, Enfermeira Joy Me ajuda aí Se bem que eu vou ter que voltar Muita coisa, né? Mas já comecei a voltar Vamos terminar Vamos terminar aqui Lá da frente Pidgey Caraca Ih, maluco Mais um Fuhuni aqui Fuhuni é boia, galera Pra vocês puderam perceber, né? Toda hora tem aparecinho Ok Chegamos aqui Enfermeira Joy Tem muito Fuhuni Além do mato Enfermeira Joy Tinha mais Fuhuni do mato Do que Gay no show Do Restart Complicado, Enfermeira Joy Complicado Ok, brincadeira Brincadeira, Enfermeira Joy Restart não é banda gay Não é, Enfermeira Joy Não é Deixa eu falar a peita aqui Mas podia ser também Sem preconceito, né? Sem preconceito Vamos subir aqui Mais uma vez Vamos lá Atravessar os matinhos Temos mais um bicho desse Level 10 Ah, tem que evitar Tem que evitar Não é porque eu vou morrer aqui Ih, caraco Não, maluco Deixa eu fugir Que bicho chato, galera Esse Canguru Mutante Sei lá Bizarro Consegui fugir aqui dele Mas Enfermeira Joy Consegui fugir Do Canguru Mutante Bizarro Mas ele Ele acabou quase matando Por tanto Enfermeira Joy Me ajude mais uma vez Que eu quero chegar Nesse vídeo Na próxima cidade Não, na próxima cidade não Mas É um lugar diferente Aqui, né? Enfermeira Joy É um lugar diferente Um lugar diferente Quero chegar Vamos então Rala Update Vamos atravessar isso aqui Não, entrar na casa De ninguém não Vamos passar pra cá Não apareça Pokémon esquisito Obrigado Apareceu mais um PJzinho Clarinho Bonitinho Embrezinho nele Vencei uma só Maravilha Ok Sai da frente Agora Sub Caracos Ah não Ah não Galera Eu devo ter algum odor Que atraia esse bicho Não é possível Ah meu bicho Para com Sai dessa vida Me deixa Me deixa Ah Que hoje eu estou de bobeira Ok, obrigado Tem que cantar a música Galera É quase uma senha Ó, tem outro Bragg Nights aqui Hum Ok, tá bom Eu vou na Sinister Wood Ele me deu uma dica Na verdade Vamos passar pra cá Não, aqui eu já fui É, já fui aqui Tem que subir essa ponte Pegar a ponte da esquerda Agora lembrei Aqui faz isso Eu acho Ah Aqui embaixo tem alguma coisa Tem a volta Tem a meia volta aqui Ah, temos um passarinho Passarinho Que som é esse Um Tirpitch É bonitinho até, né É É É, tem meio cabeçudo Meio cabeçudo Mas tudo bem Um embrezinho aqui nele Uhum Tomei um packzinho Bonitinho É um passarinho mesmo É um Pokémon voador Vamos acertar outro embre aqui No Tirpitch Ou algo assim, né Level 9 para o Charmander Boa Charmander, meu garoto Ok Agora pra cá Tá bloqueado isso aqui? Como é que tá bloqueado isso aqui? O caminho certo é esse, maluco Não é esse o caminho certo? Onde é que é o caminho certo aqui? Ih, rapá E agora Aqui faço eu Onde é que eu fui, galera? Onde é que é? Onde é que é o caminho certo aqui? Será que é pra cá? É um lugar que eu não fui Mas já fui pra outro lugar que tem aqui Não foi, também? Nem sei Deixa eu ver aqui em cima Se tem alguma coisa Mais um PJ Aí da frente PJ Ok Agora pra cima Mais um Forni Ah, meu Deus Saiu da minha frente Vocês todos É, tá bloqueado, galera Isso aqui Não é pra cá Não é pra cá mesmo Não sei se eu vou ter certeza aqui Mas eu tenho Não tenho a dúvida que é Tá certo? Eu acho que ele é o caminho da esquerda Lá do início da cidade, né? Não acredito, galera Eu vim isso aqui tudo Eu vim explorar essa porcaria toda Pra descobrir que não é aquele lugar certo Tá bom Temos um espinda também Esse aqui vocês sabem, né? Que é verdadeiro Apesar de ser esquisito também Vamos descer aqui Mais um Forni Jesus Cristo Tem muito coelho, galera Aqui tem muito coelho Tá parecendo a Austrália Porque a Austrália sofreu recentemente Não muito recentemente Não muito recentemente, na verdade Mas há alguns anos Um problema, galera Sério De praga de coelho Se eu não muito me engano Eu li em algum lugar isso Porque os coelhos lá não tem Como é que se diz? Predadores naturais, né? Porque é um problema sempre Porque ele pode se reproduzir De maneira indiscriminada O que é complicado Porque o equilíbrio foi afetado Já que alguém trouxe coelhos pra lá Aí o coelho virou uma praga Uma praga bonitinha, é verdade Mas uma praga Deixa eu entrar a Enfermeira Joy E você Eu também sou, né? Enfermeira Joy Para você, uma praga Quase Bonitinha, mas uma praga Ok Porque eu encho muito o seu saco Eu sei, Enfermeira Joy Se você tivesse um saco Eu já tava muito cheio Eu sei, Enfermeira Joy Eu tô nem ciente disso Mas deixa eu passar pra cá Pra esquerda aqui Esse finalmente, galera É o caminho certo Tem até um malandro aqui E aí, malandro? Como é que vai? Tá de boa, né? Tá de boa Vamos passar pra cá Ok Um Caterpie Um clássico O Caterpie aqui Vou dar uma subidinha Mas Tem uma conversinha aqui rolando Que eu não posso Interromper Tá bom Tem umas frutinhas aqui Dando sopa Vamos pegar tudo Petra Belris Sempre bom O que é que tem mais aqui? Wepar Belris Três logo Uhum Tem aqui mais duas Oran Belris Maravilha Vamos passar então aqui pra esquerda E ver o que é que tem por aqui Tem um loirinho ali Ih, caraco, galera Isso aí é interessante Seja lá o que for isso Seja lá o que for isso É interessante Olha Felinar Parece meio lendário Né, galera Tem um visual ali Cheio de Bragging Knights De Pra que isso Que parece realmente Um lendário O Embrezinho aqui nele Eu ia bater, né Ele usou o Hoar Fugiu de mim, galera Você viu que eu vi um Felinar? Ah, o Felinar é dele É o seu Felinar, né Pô, tem que cuidar melhor dele, né Tá muito fujão aqui Tá ralando o peito Tá fugindo mais do que a minha ex-namorada Fugia de mim Ok, galera Triste essa história, né É uma história um pouco triste Mas foi inventada Não precisa ficar Com pena de mim, não Eu inventei essa história agora Deixa eu passar pra cá Fazer o contorno Tem um Breguesso aqui interrompendo Tem vários caminhos possíveis Interrompidos por Árvores e outros itens Que podem ser movidos Ou quebrados no futuro, né O que é interessante Posso entrar aqui na Floresta Sinister Wood Estamos no caminho certo, hein Só que o problema é que Floresta Sinistra, né É um lugar não muito familiar Uma voz familiar aqui Quem é você? Vovó? Richard? Ah, tá ali em cima, né Achei que o nome da vovó fosse Richard, né Galera, aí tá esquisito, né Hoje em dia não mais Hoje em dia tem um Laerte aí, né E a gente sabe que não é dessa forma Mas olha lá, se foi o Richard Estamos aqui junto da vovó Da Old Lady, né Da senhora velha Bem aí, vovó, como é que vai você, querida? Tudo tranquilo? Me trouxe aqui um pouquinho pra trás, vovó Que que é isso? Ah Me mostrou a saída, né, vovó? Mas eu não quero saída Eu não quero a saída, vovó Eu sou intrépida Eu sou a Nuba A Nuba Que não teme nada nessa vida, vovó Você é que deve temer Você é que deve temer aí Na sua idade avançada Os perigos da floresta Porque eu não temo Eu só temo, vovó Aquilo que eu não consigo fazer Enfim, galera Eu queria fazer uma frase de efeito aqui Mas não funcionou muito bem, né Eu só temo aquilo Que eu Nunca fiz Não, não é isso que eu queria dizer também, não Tem uma frasezinha que você disse Eu só temo aquilo Que É, não, esqueci Deixa eu passar pra cá Ok, quando eu me lembrar eu falo Deixa eu entrar Eu posso entrar aqui também, né Posso, mas tá bloqueado Posso, mas tá bloqueado Ok Vamos passar por aqui Ah, acho que eu só temo Não temer a nada É algo assim, lá Alguma frase dessa Que eu já ouvi em algum lugar Mas não consegui reproduzir muito bem, né Vocês perceberam Eu só consigo me reproduzir muito bem Com a Enfermeira Joy Meu Deus do Big Game, soltar Ok Vamos passar pra cá Nossa senhora É cada oportunidade que eu utilizo Na galera, pra falar Vocês é piadinha Com a Enfermeira Joy Que meu Deus Temos mais um Charmander Sai da frente Charmander Quer dizer, metapode Tem o Malandrilso aqui E aí Malandrilso Como é que vai você? Tem um Fongos aqui também Sai da frente Fongos E aí Malandro Quer me enfrentar não? Aparentemente não, né Aparentemente não Tá tranquilo Tá de boa Tá suave Vamos subir então aqui Mais uma vez Mais os matinhos aqui Outro metapode na minha frente Aqui é bom pra treinar Galera Na verdade o Charmander, né Mas eu quero agilizar um pouco mais Vamos lá Matar todo mundo aqui É um caminho confuso esse da floresta Esse jogo, galera É cheio de caminhos, né Vocês estão percebendo isso Que ele é cheio de alternativas Aqui é tudo no meia volta Na verdade Temos um Cherubi Umas frutinhas aqui Não quero mais frutinhas Não quero mais frutinhas, jogo Tem também agora uma borboleta Essa é da frente, borboleta Cadê aquela música das borboletas? Borboletas Corboletas sempre voltam E o seu jardim Sou eu Olha galera que brega, né Isso é Vitor e Léo Deixa eu passar pra cá Mais um negócio pra dar dicas aqui, né É, aparentemente sim Olha aí, galera Tem uns bloquinhos aqui De dar dicas Interessante Aqui tem uma placa Dizendo os lugares Que eu tenho que ir, né Ok É bom esses bloquinhos Para dar dicas, né Porque você não é obrigado A acessá-los Mas pode também Querer saber uma Instruçãozinha Uma dicasinha Para te ajudar Que pode vir a ser útil Se você quiser, né Você escolhe se quer ou não Ser ajudado Vou pular aqui, né Vamos ver o que tem aqui embaixo Tem um relógio mais uma vez Que posso acertar, né Posso sempre acertar o relógio aqui Interessante também isso Tem aqui umas estruturas bonitas E tem um lugar, galera Aqui, ó Posso chegar nesse lugar? Ou nem pra isso? Acho que posso É, posso sim Vamos entrar aqui Nossa base Ok Tá com problema de eletricidade, né Ok Os carinhas aqui no computador Tranquilo Parece comigo, né, galera No computador sempre Nem sempre, né Mas boa parte do meu dia Com certeza Ok Tá uma coisa importante aqui, cara Acontecendo Com vocês Um problema Hum No Pokémon Sistente Torade Quem diria, hein Interessante Interessante Ah Tá interessante Mas tem que pular essa parte toda Vocês sabem disso, né Nada contra vocês Mas é só pra agilizar o processo Ok Uhum Já entendi da primeira vez Calma aí Deixa eu sair desse texto aqui Caramba Ok Vamos passar pra cá E você, menininha? Ah, tem uma passagem aqui embaixo Posso descer Posso descer? Não, né Não posso ainda Talvez depois, né Mais um caminho desse jogo Que eu não posso passar por enquanto Mas que no futuro Talvez eu possa passar É muita coisa, galera Muita oportunidade aqui São muitos trajetos possíveis Que eu não posso passar por enquanto Mais um Fuhuni Enquanto isso Mais um Coelho de Chocolate aqui Vamos lá, Coelhinho Seja nossa presa Mais alguma coisa pra cá Acho que o caminho certo é esse Vamos passar por aqui Vamos atravessar essa breguessa Mais um Fuhuni Pra variar, né Mais um Fuhuni Sai da frente, meu querido Obrigado Mais uma dicasinha aqui pra gente Que eu não vou pegar dessa vez O que é essa placa aqui, galera? Uma placa diferente, né Uma placa Que eu não vi anteriormente Deixa eu ver que placa é essa Hummm Olha só, galera É um mapa da cidade No caso, né Do continente Ok Bonito lugar Eu não sei porque Chama continente Eu nunca entendi muito bem isso De Pokémon, né Essa história de continente Porque não é um continente Não é tão grande assim Pra ser continente Continental Mas tudo bem, né Nem o Brasil é um continente Mas devemos passar pra cá Mas é um país continental, né Como diz a sua professora Na terceira série O Brasil é um país muito grande Com altas riquezas Naturais E muita gente bonita É Professora de terceira série Fala isso, olha Eu inventei agora, na verdade Ah, tem um malandro aqui em cima Que não quer rolar muito comigo, né É um malandro desconhecido Tudo bem, cara Antissocial aqui, né Nada contra antissociais Vou deixar você aí de boa Tem umas Belris aqui pra eu pegar Ok Vou pegar só uma dessa vez Pra não demorar muito Se bem que eu entrei aqui Num lugar meio esquisito, né Posso dar meia volta aqui Posso dar meia volta Sai da frente Pede level 4 Obrigado Vou passar pra cá Aí eu subo de volta Aí eu vim por aqui Eu já vim por aqui Acho que não Vamos descer Vamos descer aqui Aí faz isso Beleza, tá certo E chegamos Ela na próxima cidade Ah, então tá bom, né Foi um bom lugar Para concluirmos esse vídeo Enfermeira Joy Então é isso, minha querida Muito obrigado Por você ter participado Desse vídeo, né Minha querida E vocês, galera Muito obrigado Por ter assistido Realmente Se gostaram, vocês já sabem Cliquem em gostei E se puderem também Favoritem E ou compartilhem Que isso ajuda demais Na divulgação do canal E eu agradeço E se não tiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venha trazer aqui No canal Noob Gamer E caso queiram jogar Como sempre É claro O link vai ficar Na descrição Para vocês baixarem Beleza E essa aqui Realmente parece Uma hack interessante Várias propostas aqui Vários caminhos possíveis Várias instruções É uma hack Que parece bem cuidada Uma hack bem feitinha ali Pareceu realmente interessante E é isso Com fakemonst também Que é sempre Uma Vamos dizer assim Uma diferença considerável Uma proposta Que merece Uma atenção especial Para quem gosta Porque eu sei galera Que tem gente que gosta De fakemon Tem gente que não gosta Eu não gosto muito Particularmente Mas também não me incomodo Tanto de jogar hacks Que tenham fakemons Em algum momento Claro que não Mas também não é minha preferência Varia muito realmente De opinião Para opinião Mas é isso Ferreira Joy Antes que eu me delongue Mais nesse vídeo Que já está ficando muito grande Eu me despeço de vocês Mais uma vez Agradeço Um grande abraço E fui Tchau Tchau